Música Abra uma leve das paixões que vêm de Deus Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo vem um lugar que eu venho E o sol parando nossas roupas no ar Na bruna leve das paixões que vêm de Deus Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo vem um lugar que eu venho E o sol parando nossas roupas no ar Tu vês, tu vês E eu já escuto os três sinais Tu vês, tu vês E eu já escuto os três sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido E eu não duvido, já escuto os três sinais Que tu virias no amanhã de mim E eu já escuto os três sinais Tu vês, tu vês E eu já escuto os três sinais Tu vês, tu vês E eu já escuto os três sinais 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 Amém. Amém.